Olá pessoal! Pessoal, o risco ficou pronto! Olha só! Primeiro eu risquei a caneta vermelha, depois essa parte aqui só tá de lápis, porque foi onde eu desenhei. Tá vendo que tem uma folha de lápis aqui que eu cancelei ela, porque eu fiz um cajulo gato, porque eu desenhei e fui consertando, né gente? Fui fazendo mudanças. Pessoal, a minha caneta preta secou e eu não pude tirar o risco, então o que é que eu fiz? Eu tive que tirar com essa caneta aqui, ó. Olha, eu tirei com a tinta, gente. Então eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu dei três horas para tirar esse risco. Três horas! Eu fiquei impressionada, só para passar a caneta preta em cima de tudo aí, ó. Aí, pessoal, o que é que eu queria explicar para vocês, para vocês entenderem direitinho. Eu fiz de uma maneira que dá para vocês imprimir legal, no tamanho real, tá? No tamanho real que eu tô fazendo aqui. Então, ó, eu dividi aqui, tá vendo que eu passei esses riscos pretos da cor do risco aqui das frutas, das folhas, né? Por quê? Cada pedaço desse daqui, ó, vocês vão imprimir numa folha A3. Vai caber numa folha A3. Esses dois pedaços aqui, ó, que eu tô filmando sozinha aqui. Olha, eu peguei uma folha A3, tá vendo? Esses dois pegadaços vai dar para imprimir numa folha A3, só os dois pedaços, ó. Ó, tá vendo que sobra? Ó. Tá vendo? Ó, deixa eu puxar mais para cá. Agora, os outros pedaços, aqui a folha tá deitada, tá, pessoal? Tá meio escuro aí, porque é a minha sombra que tá batendo em cima da... do vidro. Agora, do 3 até o 1, vai ter que ser a folha assim, ó, em pé. Claro que não vai tomar a folha inteira, não manda esticar o vídeo para esticar o risco para caber na folha, não. Eu vou tirar as fotos, colocar as fotos lá no Instagram, vou ver se amanhã eu consigo colocar, que eu vou fotografar amanhã de dia. E... vai ser 4 folhas, tá vendo? Por quê? Aqui, eu tinha cortado para cá, porque eu achei que não ia caber na folha do A3 essa parte aqui toda, ó. Mas não precisa, tá? Por isso que eu tô mandando vídeo para vocês. Vai caber toda essa parte aqui na folha do A3, não precisa imprimir esse pedacinho aqui separado, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cabe ainda, sobra, tá? Então, olha, vai ser 3 folhas um pé do 1 ao 3 e uma folha do 4 ao 5. Tá vendo? Uma folha do 4 ao 5. Vou puxar a luz mais para cá para iluminar mais. Então, pessoal, vocês entenderam, ó, cada pedaço desse aqui tem 18,5 cm de largura. ó, esses dois, o 5 e o 4. O 3 tem 23,5 cm. Esse ficou com 22,5 cm. E esse ficou com 18, mas esse pedacinho aqui eu não medi, mas eu acredito que deu uns 4,5 cm. Mas aqui não tem problema que vai, é, como que se diz, vai imprimir tudo numa folha só. Então, pessoal, não mande esticar, fala assim, eu quero que estique o tamanho da folha. Não. Vai pegar a foto, mandar imprimir na folha do A3 e fala que não é para esticar a foto, nem esticar, nem larguecer, nada. É para imprimir. Se, por acaso, que eu vou tirar a foto, para sobrar um pedaço aqui, ó, tá? É porque esse aqui é os encaixos, ó. Se você imprimiu esse com esse, aí você vai colar a folha aqui nesse risco, ó. Tá vendo? Para o risco ficar certinho. Se sobrar um pedaço para cá, aí você coloca para baixo. E encaixa aqui certinho. Eu fiz os encaixos certinho, ó. Vocês estão vendo aí, né? Vocês entenderam, né? Aqui é o encaixe de cada pedaço que vai imprimir. Tá vendo? Essa folha aqui, ó. Ficou um pedaço para cá, um pedaço para a outra. Tem que encaixar certinho aqui. Eu tô explicando bem, pessoal, por causa dos iniciantes. Porque é difícil para iniciante. Então, gente, olha o tamanho do risco. Fica lindíssimo no caminho de mesa. Agora, deixa eu dar outra dica aqui para vocês. Deixa eu guardar o papel. Tá vendo que até aqui nesse caju, ó, sem essa folha e sem essa aqui, ó, ó, é a parte do fogão de seis bocas. Tá vendo? Desse caju aqui para trás é a parte do fogão de seis bocas. Eu acho que eu vou até marcar aqui para vocês. Eu não sei se vai estar dando para vocês entenderem. Então, peraí, pessoal, que eu vou riscar com a caneta aqui e já volto. Pessoal, olha, eu passei um risco aqui. Deixa eu aproximar aqui para tirar o... Ó. Essa parte que eu passei o risco, ó, Para cá É a parte do fogão. Porque esse risco, eu fiz ele dois em um, hein? Olha para vocês verem que chique. Então, Vou ver se amanhã eu faço o vídeo mostrando o jogo amarelo. Que ficou lindíssimo. Para vocês verem o fogo do fogão. E... E agora eu continuo o resto, O resto que vai ser junto para ser o do caminho de mesa. Tá vendo? Pro caminho de mesa inteiro. Fogão daqui para lá. Ó. Do risco marrom, vou aproximar aqui, ó. Tá vendo? Do risco marrom para cá. Tá, pessoal? Outra coisa que eu esqueci de explicar. Ó. Aqui vocês estão vendo que tem um risco vermelho. E tem o risco de assim, ó. Essa cesta que eu estou ensinando, O risco é assim. De assim. Ó. Tá vendo? A outra cesta que eu fiz, Eu fiz de assim, ó. Tá vendo? Eu fiz de assim. Então, por isso eu deixei os dois riscos. Se você quiser riscar. De assim, você risca. Se não, você pode riscar. Aqui, do jeito que tá aqui. Bom. Pessoal, acho que eu expliquei tudo. Então. Eu peço que vocês compartilhem. Deixem o joinha e deixem o comentário. É. E eu não... Acho que eu não tô esquecendo nada, não. Então. É isso aí. Tá colorido aqui, gente. É porque tá... Em cima, ó. Tá vendo? Eu pintei os outros dois caju. Olha o volume que deu. Esses dois aqui que estavam faltando, ó. Esses dois aqui, ó. Então, pessoal. Se eu esqueci de alguma coisa, algum detalhe, vocês deixem aí nos comentários. Pessoal, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever também lá no outro canal, que a Liza é oficial. E o meu Instagram é Lir Ribeiro França. E amanhã eu vou tentar colocar o risco no Instagram. É amanhã, tá, gente? Então, qualquer coisa vocês deixem aí no comentário. E não desanima. Gente, eu quero ver vocês pintando bem bonito esse risco, viu, gente? Olha. Tem um ano que eu comecei esse projeto. Não foi nada fácil, mas eu não desisti. Então, eu quero ver vocês pintando isso aí, viu? Logo, logo eu vou começar um outro projeto. Beleza? Então, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. E... Tchau.